Contabla? Sim É, eu tenho que falar uma notícia Qual notícia? É uma notícia meio muito agradável Mas é necessário você saber Sim, meu amor, pode falar Eu sou grávida Grávida? E o filho é teu Como assim grávida? É, eu fiz um exame hoje E descobri Já tá de quatro semanas Mas como você pode estar grávida? O nosso O nosso grande amor que fez O nosso bebê Eu sou um estéril Eu sou cruel Como você faz isso comigo? Como? Você pode me trair assim? Mas eu... Eu tenho que pensar sua Como isso aconteceu? Eu não faço até fim Você sabe disso Eu... Eu... Eu te amo Eu tô até fim